Eu sou o Daniel Alexandre Ferreira, eu sou o João Pedro Val, trabalho desde 1999, a altura em que saím das Belas Artes em Lisboa. Eu e o Nuno trabalhamos em conjunto desde 2004 e desde 2008 que temos assinado projetos em colaboração, como é o caso desta exposição que estamos agora a trabalhar e que vai ser mostrada na Galeria Presença no Porto. A instituição chama-se Double Travel e acaba por ser um bocadinho o resultado destes processos colaborativos que nós fazemos. Double Travel tem aqui dois significados. Um é o objeto sexual Double Travel, que é um diudo que tem as duas pontas, cada ponta tem uma pila. E aqui na exposição acaba por exemplificar um bocadinho o caráter dos trabalhos. que é por um lado este caráter sexual do diudo, que ainda que não apareça de forma explícita, e pelo facto de efetivamente as peças existirem quase na sua maioria em multiplicado. Ou seja, a exposição é composta por uma série de bandeiras, bandeiras essas que são ampliações fotográficas de desenhos que nós estamos fazendo para inúmeras ocasiões. E achámos que se calhar agora era uma boa oportunidade para mostrar ou fazer uma exposição de desenho, que é como nós chamamos ironicamente esta exposição, porque normalmente a prática artística só é vista de forma muito compartimentada, ou pelo menos a forma como nós trabalhamos, em que desenvolvemos projetos específicos para exposições. E há sempre este lado mais caseiro, ou de ateliê, que acaba por nunca ser mostrado de uma forma tão evidente. E achámos que agora era giro pegar nesses desenhos coisas, se calhar os mais antigos que pegámos de 2011, 2012. Sim, porque ainda que nós não tínhamos uma prática muito focada neste tipo de trabalho, ele vai acompanhando todos os nossos recursos. Ao longo destes desenhos, no fim, estas bandeiras e muitas fotografias impressas em tela, funcionam por um lado como apanhado de uma série de trabalhos que nós já fizemos e que acabamos de estar reunidos aqui, seja também um conjunto de leituras e frases de livros que foram importantes para nós, que é no âmbito de outros projetos e que se calhar não são tão evidentes nesses mesmos projetos, mas que aqui… Ficou como se fossem resíduos, que ficaram nos apontamentos ou que ficou em rabiscos ou nos cadernos… Sim. E não vemos agora esta exposição na galeria Presença no Porto. Em Lisboa está a decorrer uma exposição no Museu Berardo, onde está uma peça de 99. Curiosamente… É a primeira peça. Foi a primeira peça que eu mostrei alguma vez numa exposição. Vamos ter uma exposição em Lisboa na galeria Presença em Guerra. Para a qual também já estamos a trabalhar. Depois há outro projeto. Há um projeto chamado Monsanto, que vamos mostrar no espaço do Consultail, na Côte do Poço dos Negros. Ainda está a confirmar. E depois vamos para Paris. Depois vamos para Paris. Vamos fazer uma residência na Cité des Arts, em Paris. Em Paris. Em Paris. Em Paris. Em Paris. Em Paris.